7h44, ND Notícias, volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Já há uma articulação no Congresso visando a derrubada do veto parcial do presidente Lula ao projeto que impede as saidinhas. Essa semana era intensa a movimentação por lá entre lideranças, apesar do esforço do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de convencer da importância de manter o veto. Foi ele que sugeriu ao presidente. Não é esse projeto que vai resolver o avanço implacável da criminalidade, mas também não é criando brechas que irá garantir a segurança de brasileiros que viraram, infelizmente, reféns da marginalidade. E, infelizmente, um tema importante se transformou em queda de braço entre esquerda e direita, revelando, mais uma vez, o lado nefasto da polarização. Esse projeto exige responsável por contaminação política de ambos os laços. O que está em jogo é a segurança da população e a ressocialização de apenados. Só que, infelizmente, as saidinhas foram banalizadas, abrindo espaço para incidência de crimes. E esse é um tema que está no contexto da insegurança, que assusta ao ver o avanço das facções criminosas em instituições do governo, por exemplo. Em São Paulo, o Ministério Público, que vem realizando um importante trabalho de combate às facções criminosas, inclusive localizou três vereadores de municípios do interior envolvidos em licitação com o PCC. O subprocurador Lucas Furtado alertou o Tribunal de Contas da União sobre indícios de empresas ligadas ao crime organizado, empresas essas que, de repente, firmaram contratos com o governo federal. As suspeitas aumentaram durante a operação em São Paulo. Facções criminosas estão infiltradas por tudo. Fica difícil de acreditar no momento efetivo quando o STF e o STJ, juntos, só este ano, já concederam mais de 15 habeas corpus para a cúpula do Jogo do Bicho, no Rio, onde se concentra tráfico de drogas, milícias e assim vai. Essa semana, o ministro Togado Nunes Marques mandou retirar a tornozeleira do bicheiro Rogério Andrade, que está na lista dos principais líderes de facções. Dá para acreditar que vão realmente enfrentar esse cancro, salvo raras exceções? Pois é, fica difícil.